E aí, está preparado para uma aula doce? Bora falar mais ou menos sobre os carboidratos, como eles são formados, quem são eles, qual o jeitão desses açúcares, normalmente a gente chama os carboidratos de açúcares. Vamos tentar entender como eles são classificados, quais são as funções dentro do nosso corpo? Bora lá! Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e já assina a chamadinha dando like no meu vídeo. Toca a vinheta, por favor! Os carboidratos... Vamos começar a entender o nome carboidrato. O que significa a palavra carboidrato? Se você precisar bastante atenção, a palavra carboidrato, ela já te diz muita coisa. São carbonos hidratados. Então, normalmente, nos carboidratos, a gente vai ter uma fórmula geral deles, que vai ser o C de carbono, H2O. E esse C, a gente vai multiplicar por um N e esse H2O também a gente vai representar por um N. Quais são os outros nomes que os carboidratos recebem? Hidratos de carbonos, glicídicos e saccharides. Existem outros nomes, mas a gente vai trabalhar mais com esses na biologia. E quais são as funções básicas desses carboidratos? A principal função que a gente tem é a função energética. São esses os principais moedas energéticas que a gente tem. Outra função é estrutural. E, por último, a função reserva. Cátia, os carboidratos têm mais funções? Sim, eles têm outras funções. Mas essas são as funções principais. No decorrer dessa aula, a gente vai entender muito bem como funciona. Então, não perde nada. Bora lá! Essa música da Marisa Montt tem muito a ver com a aula de hoje. Se você não conhece essa música, dá uma olhada lá. Juju, a barranada, pipoca, cocada, agredita de sorvete, chiclete, sanduíche de chocolate. Gente, é uma delícia! O que eu coloquei essa música para vocês? Primeiro porque tem meu doce preferido aí. Ela cita a Mariola, que é um doce que eu amo. Mas porque, geralmente, a gente associa os carboidratos com doces. Mas os carboidratos, eles são muito mais do que doces, né? A gente tem, por exemplo, as nossas massas, normalmente, são carboidratos. Quando a gente toma alguns remédios ou até alguns hambúrts que têm fibras, também são carboidratos. Quando a gente pega uma salada legal para a gente comer, também são carboidratos. Então, os carboidratos vão muito além dos doces. Mas que essa música é uma delícia, ela é. É, né? Com certeza. Mas então, vamos te conferir essa solução. Olha só. Primeira classificação. Os carboidratos, eles são classificados, primeiramente, como monossacarídeos. E a gente vai tentar entender o que significa a palavra monossacarídeo. Mono vem de um. Sacarídeo? Açúcar. Então, são aqueles carboidratos mais simplesinhos, mais pequenininhos que a gente tem, certo? Então, eles são formados por uma molécula simples, representadas normalmente por essa formuleta aqui, ó. Carbono, entre parênteses, H2O, N. Esse N vai dizer para a gente muita coisa. Por exemplo, se esse N for igual a 3, suponhamos que o meu N é 3, C no lugar do N, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar o quê? C3, entre parênteses, H2O, que é a molécula de água, certo? E eu vou multiplicar por quem? Por 3. Então, eu vou ter o quê? Se eu tirar esse aqui dos parênteses? Vou ter C3, 3 vezes 2, 6, H6, O3. E esse carboidrato, esse monossacarídeo, vai levar o nome de triose. Quando meu time ganha um campeonato 3 vezes, eu não falo que ele é tri campeão. Então, terminação OZI é açúcar. Guarda isso. Então, vou ter nesses aqui sempre a terminação OZI para lembrar de açúcar. Se o meu N for igual a 4, vai ter o quê, então? C4, H8, O4. Então, vou ter o quê? Se meu time for campeão, às vezes, eu vou chamar ele de tetra, né? Mais o OZI do açúcar, tetrose, certo? E se meu time for campeão 5 vezes? Penta, terminação OZI, para juntar de açúcar. Então, vai ser o quê? Pentose, C5, H10, O5. Tá? Então, são as minhas pentoses. E se meu time for campeão 6 vezes? Exose. C6, H12, O6. Isso é só para vocês entenderem, mais ou menos, como a gente tem esses nomes. O que que significa esses nomes? Porque vocês podem ver esses nomes nas provas de vestibular, nas provas de escolas, até mesmo no Enem. Tá? Eu quero que vocês prestem atenção em dois que são extremamente importantes para a biologia. As pentoses e as exoses. Uma das pentoses mais importantes que a gente tem é a ribose. A ribose é açúcar do RNA, que a gente vai falar sobre ele daqui a algumas aulas. Então, a ribose é uma pentose. Tudo bem? E ela é uma pentose que eu vou representar ela dessa forma. C5, H10, O5. Uma outra pentose que a gente tem, que é muito importante, é a desoxirribose. Desoxirribose é o açúcar do DNA, tá? E aí, eu queria que vocês prestassem atenção nesse nome. Que aqui a gente tem ribose, beleza? Um oxi e um des. Esse des é igual ao ex. Sabe quando você termina com uma pessoa? Ex. Tchau. Sai da minha vida. Acabou. Tá? E é um ex o quê? Ex oxi. Ex o quê? Ex oxigênio. Então, é uma ribose sem um oxigênio. Como que vai ser a fórmula dela, então? C5, H10, O4, porque um dos oxigênios se despediu e foi embora. E você está muito feliz agora, ok? Então, a gente vai ter a fórmula da desoxirribose com um oxigênio a menos do que a ribose. E as exógenas que a gente tem? As principais são glicose, frutose e galactose. A glicose, a gente encontra ela principalmente na cana, a frutose nas frutas e a galactose no leite, beleza? Então, as suas cirrinhas, monossacarídeos, um único açúcar, ok? O que vai acontecer, então? Quando esses monossacarídeos se ligam, eles se ligam por meio de uma ligação chamada O-glicosídica. O-glicosídica. Então, a ligação entre dois monossacarídeos é chamada de glicosídica e libera uma molécula de água. Por quê? Porque a gente vai empacotando. Quando eles se juntam, ele libera um H2O. E acaba que fica mais econômico no espaço de guardar essa molequinha. Então, os glicosídicos são a junção de quê? De dois monossacarídeos. Quais são os principais disacarídeos que a gente tem? Maltose, que eu brinco sempre que é o açúcar do mal, porque é glicose mais glicose. Só para a gente lembrar que é uma maltose. Sacarose, que eu imagino sempre um moranguinho que está na fruta e no pano saquinho de açúcar para dizer para a gente que é o açúcar que a gente vai ter principalmente nas frutas, porque é a frutose mais a glicose. E a galactose, que é a galactose mais a glicose que dá a lactose, que tem o leite, obviamente. Ok? Então, esses são os sacarídeos que a gente tem. E se a gente for unir os litros de sacarídeos, os monossacarídeos para dar os sacarídeos, como vai ser eles? Qual a fórmula da glicose? C6H12O6. Todos esses aqui são representados da mesma forma. Tanto a glicose, como a frutose, como a galactose, são representados em um C6H12O6. Mas a posição do oxigênio muda nessa molécula. Mas aí é química. Quando eu junto C6H12O6 mais C6H12O6, eu vou ter uma molécula, teoricamente, de C12H24O12. Só que eu tenho que tirar uma molécula de quem? De água. Menos uma molécula de H2O. Então, qual que é a fórmula geral de sacarídeos? No caso, formados por exose. C12H22O11. Beleza? Então, esses são os glicosacarídeos. Percebam que eu perdi uma molécula de quem? De água. E qual que é o nome dessa ligação? É uma ligação chamada de glicosídica. Cátia, como isso pode cair? Cuida sim. Você tem que lembrar que o nome da ligação é glicosídica ou óglicosídica e vai eliminar uma molécula de água. Cuida disso. Às vezes, pode cair os amigos dos glicosacarídeos, que são os polissacarídeos. Ou também, em alguns casos, eles chamam de oligosacarídeos. Quando o número é pequeno, razoavelmente pequeno, eles chamam de oligosacarídeos. Quando o número é grande, eles chamam de poli. Poli são muitos, né? Mas aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os polissacarídeos agora. Olha só. Então, os polissacarídeos, polivários. Nós temos lá. Moro, um açúcar. Di, dois açúcares. E polo, vários açúcares. Jóia? Então, poli, vários. Vários sacarídeos, vários açúcares. A gente tem homopolisacarídeos e heteropolisacarídeos. O que são homopolisacarídeos? O que são homopolisacarídeos? E o que são héteros? Diferente. Homo, o quê? E hétero, o quê? O que é igual e o que é diferente? Então, aqui a gente tem o quê? Homopolisacarídeos são constituídos por N moléculas de glicose em diferentes ligações e quantidades. Então, só tem glicose. E é constituído por diferentes monoses. Jóia? O que vai acontecer, então? A gente tem aqui, homopolisacarídeos, só tem glicose. E aqui a gente tem homopolisacarídeos, não só a glicose. Aí, veja bem, os homopolisacarídeos que a gente tem são os amidos, o glicogênio e a celulose. Cátia, celulose é carboidrato? Sim, é. Percebam que nem todo carboidrato é doce, né? Porque a celulose não é doce. Você está tomando lá um suco de couve. Se você não colocar açúcar ou mel, ou se você tiver um paladar, de repente a pessoa tem um paladar já apropriado para aquilo. Eu não tenho. Eu adoro açúcar, né? Então, a gente vai ter o quê? Não vai sentir o sabor do doce. E os héteros? A gente tem a riparina, muito importante porque ela é um anticoagulante. E o ácido hialurônico, beleza? Que também é importante, logicamente, mas eu vou falar um pouquinho sobre os polisacarídeos que a gente fala de reserva. Reserva energética. Temos dois, o amido e o glicogênio. Bora falar mais sobre eles. E os outros dois que a gente tem são estrutural, celulose e quitina. O que é uma reserva energética? Alguma coisa que eu utilizo quando eu preciso de aquela energia. Se eu falar para você assim, ah, eu fiz uma reserva no banco. Suponhamos. Por que eu fiz uma reserva de dinheiro no banco? Eu só vou utilizar aquela reserva de dinheiro se eu tiver necessidade. É uma reserva. Agora, a gente precisa disso no nosso corpo. Para a gente poder ter uma reserva. A gente não pode sair por aí gastando tudo que a gente tem. Em um momento que a gente não estiver se alimentando, a gente vai precisar utilizar essa reserva. Então, os animais e os vegetais, eles possuem reservas. A reserva do animal é chamada de amido. E a maioria de vocês conhecem o amido de milho, que a gente usa em casa para fazer mental. É uma reserva energética de quem? Do vegetal. E o glicogênio, que é uma reserva de quem? Do animal. Cuida com isso. Geralmente, o pessoal confunde muito em prova. Amido vegetal. Glicogênio animal. Ambos são reservas. Percebam isso. Ambos são reserva energética. Amido do vegetal. Glicogênio do animal. E a gente tem algumas que formam estrutura. Estrutural. Quais são de estrutura? Celulose, que é a parede celular dos vegetais, porque as paredes celulares das bactérias é outro tipo, tá? E dos fungos também é outro tipo. E a quitina, que é o quê? É o poli-sacarílio estrutural também dos artrópodes. Gente do céu que tá acompanhando essa aula de carboidrato. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, tá pegando bem o esquema? Cara, eu fui fazer essa aula e ela ficou grande. Ela ficou com mais tempo do que eu poderia. Então, eu vou dividir ela em duas, tá? Eu tô aqui em casa agora editando essa aula. E olha a outra de poli-sacarídeos. Tá legal. Tá muito legal. E no final a gente tem um mapa conceitual. Então, dá uma olhada nessa aula. Ela continua. Porque a professora é apaixonada por biologia e não tem como falar pouco. Beijo. Beijo, 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 beijo. E não deixa de assistir a próxima aula sobre isso. Até mais. Vem comigo que a gente arrasa.